Ouvi um batuque, um batuque forte, que me lembrava das ondas do mar Desci a serra com meu mar e o chó, que foi buscar a mãe da mãe e manjar Ouvi um batuque, um batuque forte, que me lembrava das ondas do mar Desci a serra com meu mar e o chó, que foi buscar a mãe e manjar No centro de Santos, nas ruas velhas, ouço um apito, o mar me virá Desci a serra com meu batuque, que me lembra das ondas do mar No centro de Santos, nas ruas velhas, ouço um apito, o mar me virá Desci a serra com meu batuque, que me lembra das ondas do mar Abre-me o mar, os meninos falhaços, ouço que lua veio me saudar Abre-me o mar, os meninos falhaços, ouço que lua veio me saudar Abre-me o mar, os meninos falhaços, ouço que lua veio me saudar Desci a serra com meu batuque, que me lembra das ondas do mar No centro de Santos, nas ruas velhas, ouço um apito, o mar me virá Desci a serra com meu batuque, que me lembra das ondas do mar Abre-me o mar, os meninos falhaços, ouço que lua veio me saudar Ouvir um batuque e o bate-pode Ouvir um batuque e o bate-pode